Neste vídeo, quero pensar no conceito de fração. E para este vídeo, em que estamos a começar a aprender o que é uma fração, podemos efetivamente pensar nisso como uma parte de um todo. Mais adiante, vamos pensar nisto também de outras formas. O que é que eu quero dizer com uma parte de um todo? Vamos imaginar que temos uma pizza. Vou fazer uma pizza colorida. Vou fazer a laranja. Acho que é mais ou menos a cor da pizza. Acho que a pizza tem amarelo e vermelho. Vermelho para o molho de tomate, amarelo para o queijo. Então, vamos dizer que isto é um círculo perfeito. Estou a tentar o meu melhor para desenhar um círculo. E digamos que está dividido em 4 partes iguais. Então, dividi aquilo em 2 partes iguais e agora vou dividi-lo em 4 partes iguais. Por isso, há um total de 4 fatias. 4 fatias iguais desta pizza. 4 fatias iguais desta pizza. E digamos que em 3 das fatias eu tenho queijo. Apenas queijo. Apenas queijo e vamos dizer que nesta 4ª fatia tenho queijo e, não sei, tenho azeitonas. Tenho azeitonas aqui. Então, podemos perguntar que fração desta pizza tem azeitonas? Bom, temos 4 fatias, todas elas iguais. Temos aqui 4 partes iguais e uma destas partes iguais tem azeitonas. Então, podemos dizer que 1 quarto desta pizza, 1 quarto da pizza, da pizza, tem azeitonas. Tem azeitonas. Uma das 4. Agora, alguém disse que fração desta pizza apenas tem queijo? Bom, esta fração tem queijo, mas também tem azeitonas, por isso não vai contar. Depois temos 1, 2, 3. 3 destas partes iguais têm apenas queijo. Então, Vamos lá.